Vou mostrar pra vocês a flor do chuchu, ó, já está dando flores, vai daqui a pouco já nascer o chuchu, olha. Já tá um pouco nublado, a imagem não vai ficar melhor quando aproxima. Mas olha o pé de mamão, aqui o pé de chuchu, ó, as florzinhas. Cada florzinha desse, após ela ser polinizada, nasce um chuchu, olha só. Vamos ver até onde que ele está, olha lá. Mais flores aqui, ó. Olha que maravilha. Essa daqui é um ataque de lesna, tá? Eu descobri ali, ó, a danada. Ó, cheio de... Cheio de flor e a lesna atacando. Agora sim ela não vai atacar mais. E... Vai dar prosperidade ao pé. Olha só que maravilha, pessoal. Essa daqui é um... Tá bom. Tchau. E aí? Tá bom. Obrigado.